Bom dia, boa tarde, boa noite E pensa na noite do terror Depois que veio a internet, os caras vieram com aquelas caixinhas JBL ou parecidas Aqui pra essa casinha que tem ali Vieram ouvir música ali, todo tipo de música que não presta Até umas 10 horas da noite Agora de manhã, começou os galos, o caminhão, a balsa e tudo que tu pode imaginar 7h30 agora, vamos desmontar isso aqui e vamos pra estrada E foi aí mesmo que eu acampei E aí, nesse negócio que tava a bagunça Acho que dá pra ver na minha cara que eu acordei com cara de cansado Ali tem uma CG Ou melhor, duas CG's e uma GS-600 O camarada da CG veio aqui e daí falou que tem atoleiro já pra trás aqui Teve lugares ali que eles tiveram que ir com as CG's puxar o cara da GS Porque ela não anda devagarinho e aí ficava só caindo Aí eles acabavam tendo que rebocar o cara Então agora vamos ter um pouquinho de emoção Diz aqui que vai longe aí Estrada boa Aí depois começa o atoleiro Vamos ver como é que tá hoje De 35 a 40 35 a 40? Quantos livros que vai? 13 É porque dá 350 Não, é 330 até a próxima semana Acho que vai, né? Não vai Com o que tem de gasolina aí Que eu abasteci lá em Careiro Até iria Só que se ela Iria se ela fizer uns 38, 39 Mas melhor garantia 5 km empurrando já é bastante Ainda mais de ver a lama Na vinda ela fez 41 Agora Na volta Então seguimos agora Pra O resto da jornada Bom, não o resto, né? Porque eu acho que Como eles falaram ali A estrada tá bem ruim E daí Não vai dar pra fazer Toda essa parte de chão Hoje Devo dormir em algum lugar Na estrada hoje Amanhã eu chego em Humaitá Pra começar A 230 Que também Deve tá um sabão E lá São 1200 Mais ou menos De estrada de chão Ô, doguinho E aí Vai latir ou não? Aí Aí, gure Vamos conversar Pô Cachorro idiota Mas é isso Bora pra estrada Bora se divertir um pouco Porque não teve emoção na vinda Agora pelo menos Vai ter um pouquinho Mais de emoção E já começam As pinguinhos Bora colocar a capa Porque o tempo Não tá bom pra frente Então vai ser chuva Devidamente encapado Soando o bip ali Do pneu vazio Que na verdade Tá na mesma pressão De ontem 22 ainda Então é só Só a calibragem baixa Mas aqui pra essa estrada É até bom que esteja Nessa calibragem E aqui no meio do nada Um cara com mochila E muleta Pra onde vai será? Começando já A parte um pouco Mais molhada E ainda bem Que essa parte aqui Não tem água Porque aqui é um sabão Esse barro Nessa cor E temos uma fila Tem obras Lá na frente Então vamos esperar Lá na frente Estão refazendo A ponte Que legal E está com cara De que vai levar Várias horas Acho que até vou montar Barraca por ali E o cara ali Estava dizendo Que Muito provavelmente Não fique pronto Antes das 8 horas Da noite Para que passe Veículos aí E daí O jeito vai ser Acampar aqui mesmo E perdi um dia Nessa história Porque não cheguei a andar 40 quilômetros Que legal E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Olha a galera lá atrás Já é 11h30, desde as 17h aqui Vamos procurar um restaurante, tem uns 10km para lá Almoçar lá e voltar para cá Parece que entre 4 e 6 da tarde é para ficar pronto Eu acho que leva mais tempo E para ajudar, lá do outro lado tem um atoleiro grande Está vindo só carro pequeno, não chegou nenhum caminhão E os carros pequenos começaram a chegar ali Já eram as 10h30 da manhã Porque o atoleiro lá é grande Agora o jeito é quando abrir isso ali e ir lá pegar Tem dois atoleiros na verdade Aí parece que eles mataram um bicho ali e vão cozinhar Pelo menos é o que estavam comentando Olha que lama boa Bom, eu queria a emoção né Agora já está tendo alguma coisa a mais Agora já estou vendo um pouco mais a cara da 319 Que a galera comenta aí Galera sem noção Não sabe que hora que abriu o trânsito os caras vão vir de lá para cá também E eu que estou de moto que ainda consegui manobrar e fazer o retorno Ainda tem a opção de voltar ali para ir comer no restaurante E é outra galera aí Que não tem como fazer a volta lá E então o almoço de hoje vai ser por aqui Comida estilo caseira Arroz, feijão, frango E o baré que é a coca da Amazônia Ela fechou em 89 Uma vez que não passava nem volta aí Mas também agora você nem previsão né Aqueles 25 anos aí esse negócio O ano que vem sai O ano que vem sai E a gente vai vivendo aqui dentro Maravilha o teu, peraí Agora lá para a ponta Parece que eles vão colocar umas tábuas no Icarapé E daí vai dar para passar por lá Pelo menos caminhonete eles dizem que vai passar Carro pequeno talvez fique mais complicado E a moto se tiver duas tábuas Vai dar certo Então já tem gente aí ó Se preparando para Tentar passar lá E olha aí Isso era um tucunaré Que eles fizeram aí Ah já tem gente Saindo lá Vamos ver se eu consigo também Ali vai a galera Estão passando por dentro da água Estacionar aqui Então está aí a prancha Dá para tentar passar O problema é cair ali com toda Essa galera para ver Pois é Vai lá vem Aí Aí Vai lá vem Vai lá vem Ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa aí não é 4x4 Aí tá a caminete lá do fundo Pra ajudar a puxar No guincho Aí ó, com mais uma agora Vai dar pra eu passar também Que sozinho ali Era bem provável que eu passaria Mas a chance de cair era boa também Então tá aí a situação da ponte Aí agora 3 e 15 da tarde Nunca fica pronto até anoitecer O jeito é pegar a moto e passar por lá também agora A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto